se vierem aqui, te defendo, conta comigo, mas o mestre olha e diz, quando vierem aqui, você correrá, e negará-me três vezes, Pedro sentiu uma imensa culpa, foi para um canto chorar, no entanto, após a ressurreição de Jesus, Jesus o encontra em uma conversa íntima, beira-mar, e restaura o discípulo Pedro, João capítulo 21, você pode ler, no versículo 15 ao 19, Jesus lhe pergunta, três vezes, você me ama? Uma por cada negação, você me negou três vezes, agora eu vou te perguntar três vezes, você me ama? Depois de saber, você sabe que eu te amo, ele diz, apacenta minhas ovelhas, sinalizando a completa restauração do ministério do apóstolo Pedro, Pedro, quando olhamos para a promessa do Deus vivo, de um novo céu, uma nova terra, a Bíblia nos apresenta a promessa de restauração, se nós olhamos de Gênesis, Apocalipse, no Apocalipse temos as eras de tribulação e provações de escrita, mas temos a promessa de Deus criar um novo céu, uma nova terra, Apocalipse 21, versículo 1, essa nova criação será livre do pecado, da dor, da morte, e será um lugar onde Deus habitará e o seu povo adorará por toda a eternidade, essa restauração é a restauração final da minha vida e da sua, Jesus é o restaurador final, em toda a Sagrada Escritura vemos que a restauração final vem e partiu de Jesus, ele restaura a tua vida espiritual, ele curou muitos doentes, ele ressuscitou os mortos, através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos dá a restauração, a comunhão com o Pai, escrito em Romanos capítulo 8, versículo 21, fala de toda a criação esperada e fala de todos os seres serem libertos da escravidão, da corrupção e do pecado, algo que será realizado completamente, quando todo o olho ver o eterno Jesus Cristo vindo em nuvens. Ao escrever eu vi muitos exemplos bíblicos que me ensinam sobre restauração, pois isto é uma obra contínua do eterno Deus, ele continua a restaurar minha vida espiritual, curando minhas feridas, curando meus momentos emocionais e físicos, ele nos oferece esperança, ele nos oferece restauração, ele restaura a nossa família, ele trabalha, ele molda-nos, ele é o oleiro celestial. Se você está perdido, destruído, creia que ele está trabalhando, ele restitui. Essa restauração se manifesta primeiramente em Cristo, numa vida com ele, onde encontramos o primeiro benefício, perdão dos nossos pecados, mais um benefício, salvação, renovação e promessa de vida eterna. A Bíblia, portanto, é um testemunho poderoso do amor de Deus, quando lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. O eterno Deus promete restaurar o que foi quebrado, trazer à plenitude aqueles que confiam em sua promessa. Assim como ele restaurou Israel, Jó, Pedro, ele promete restaurar tua vida e te levar ao mundo futuro. O texto abençoado de hoje, Isaías 65, versículo 19, da boca do próprio Deus, através do profeta Isaías, ele diz, eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirão em Jerusalém nenhum barulho de choro, nem gritos de aflição. Eu, claro, eu, claro,